A gente tem visto uma trajetória de crescimento nos últimos 15 dias ali em São Raimundo Nonato, em Urussuí, em Boa Jesus e também uma elevação em Floriano. A secretaria está muito atenta, nós estamos em contato permanente com as nossas gerências regionais de saúde. Através delas, nós estamos estimulando a proatividade e a efetividade dos trabalhos do busca ativa nos municípios. E toda a nossa rede hospitalar continua com toda a estrutura que foi destinada para o enfrentamento à Covid-19, de prontidão, para que a gente possa prestar a assistência necessária. Estamos estimulando que, através do busca ativa, possamos identificar precocemente os casos e, através do protocolo adequado pelo busca ativa e também utilizando o monitor da Covid, a gente possa garantir o tratamento mais célebre possível, mas permanecemos muito ativos, permanecemos atentos e toda a nossa estrutura hospitalar continua pronta para o recebimento de pacientes e o tratamento garantindo a assistência. Em alguns casos, como nós fizemos em São Raimundo Nonato, que nós tínhamos garantido a implantação de 15 leitos de UTI, nós ampliamos agora para 20. Nos últimos dias, nós também tivemos a oportunidade de inaugurar os leitos de terapia intensiva em Bom Jesus e, dessa forma, nós estamos acompanhando, garantindo a presença de intensivistas, interiorizando, sim, a terapia intensiva lá naquela região que era ali uma região onde nós não tínhamos, tanto na Serra da Capivara como na região de Bom Jesus, nós não tínhamos terapia intensiva, hoje nós temos e garantindo, assim, a presença de intensivistas nas duas regiões, além do incremento na qualidade da assistência com novos equipamentos que enviamos. Então, o enfrentamento à Covid-19 continua, precisamos fazer nossa parte, cada cidadão e cidadã, e estamos muito atentos para o trabalho em cada região de saúde.